E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, aumentar seu grau de prevenção contra doenças e enfim, realmente desenvolver da melhor maneira possível sua autonomia física e mental para que não precisa depender das pessoas e que possa realmente ter mais mobilidade no seu dia a dia realmente ter uma qualidade de vida excepcional e é justamente um... nesse foco será esse vídeo que eu estarei comentando hoje eu estarei comentando sobre três suplementos, sobre três nutrientes fundamentais para a saúde articular para a pessoa ter uma boa saúde articular, de ligamentos, de tendões, das articulações enfim, uma boa saúde óssea muscular de forma geral para realmente ter mobilidade física no seu dia a dia porque é através da mobilidade física que você realmente vai poder desenvolver uma ótima qualidade de vida ter a liberdade de ir e vir para onde você quiser, quando você quiser sem depender de ninguém de forma direta assim, alguém te carregar, com cadeira de roda ou algo assim mas, basicamente, os três nutrientes fundamentais aí para a saúde articular para prevenir doenças articulares como osteoporose, artrose, artrite e assim por diante os três mais fundamentais aí com certeza você já deve ter pensado que um deles é cálcio mas não, na verdade, na maioria dos casos, um mito de que cálcio possa ajudar na saúde articular muitas das vezes ele mais atrapalha do que ajuda se não tiver associação de alguns nutrientes específicos mas esse assunto para outro vídeo nesse vídeo, os três nutrientes aí fundamentais que a gente forma direta porque assim, tem tantos que a gente forma indireta e também tem alguns outros que vai agir de forma direta mas aí os três principais para esse quesito que a gente forma direta seja na síntese óssea, na matriz óssea em como deixar o osso mais forte, mais resistente e, enfim, realmente, dar à pessoa uma saúde articular boa uma mobilidade sem dores ou com o mínimo de dores possíveis caso a pessoa já tenha algum problema prévio algum problema específico é realmente três que com certeza você já ouviu falar em algum momento da sua vida que é a vitamina D, o magnésio e o colágeno tipo 2 começando pela vitamina D já falei aqui em alguns vídeos já fiz até vídeo específico sobre ela a vitamina D é uma das vitaminas mais importantes se não a mais importante porque ela age em 10% do nosso genoma do nosso DNA ou seja, mais de 2 mil genes são influenciados diretamente vai ter sua eficiência melhorada, mais efetiva ou prejudicada pela suficiência ou deficiência da vitamina D então ela é fundamental para a saúde imunológica para a saúde cardíaca, para a saúde mental na produção de neurotransmissores enfim, em tantos outros aspectos mas para a saúde articular ela é importantíssima porque ela vai melhorar a absorção do cálcio para você ter noção ela oferece no mínimo aí uma absorção 35% melhor há estudos mostrando que a absorção geral em média da população de cálcio é de 10% e ao suplementar vitamina D pula aí no mínimo até 45% então ela realmente vai oferecer vários benefícios nesse quesito além de melhorar a absorção do cálcio ela melhora também regulando a excreção do cálcio ou seja, vai eliminar menos cálcio na urina, nas fezes, no suor e assim por diante ou seja, de forma geral você vai ter mais cálcio no seu organismo mais cálcio utilizável mais cálcio biodisponível sem contar também que ela contribui para fixar o cálcio no osso mas esse é o assunto específico do nosso próprio do nosso próximo mineral, nutriente que é o magnésio mas terminando ainda sobre a vitamina D ela contribui especialmente se for associada junto com a K2 para direcionar o cálcio para os lugares certos porque o cálcio sem esse sinergismo ele se acumula nos tecidos moles que são nas artérias e nos órgãos aumentando até o risco de doenças cardiovasculares e outros problemas graves de saúde e ele não sabe ir sozinho ele não sabe o caminho para os ossos e os dentes que são os locais certos os tecidos duros então ele precisa ir do GPS do guia dele que é a K2 e a vitamina D também faz um pouco desse serviço então se você tiver vitamina D além de melhorar a absorção reduzir a excreção a eliminação você vai melhorar o metabolismo dele de forma geral ajudando ele a se direcionar a ir para o local certo e agora sobre o nosso próximo nutriente essencial para a saúde articular para prevenir dores e doenças articulares para reduzir processos inflamatórios é o magnésio o magnésio também assim como a vitamina dele é importantíssimo provavelmente o mineral mais essencial claro que cada um tem sua função sua importância mas não é à toa que ele recebeu a fama de ser o mineral mestre da vida porque ele realmente é importantíssimo para mais de 350 reações fisiológicas bioquímicas incluindo para a saúde óssea ele oferece vários outros benefícios como para a saúde mental para a saúde cardíaca para a saúde metabólica melhorando a sensibilidade à insulina tem efeitos anti-inflamatórios dependendo da dosagem até mais efetivo do que o ibuprofeno que é o principal medicamento nesse quesito enfim realmente ele é um coringa digamos assim oferece inúmeros benefícios para a nossa saúde e ele vai realmente melhorar a sua saúde de forma geral e basicamente para a saúde óssea ele tem vários mecanismos de ação ele vai ter esse efeito esse benefício de reduzir as dores articulares por esse efeito anti-inflamatório que ele tem há estudos que mostraram que pessoas com um grupo de pessoas com artrose com osteoporose assim por diante de mesmo grau de outro grupo com a mesma doença as pessoas que suplementavam magnésio tinham menos dores articulares com o mesmo grau de doença só por suplementar magnésio por esse efeito anti-inflamatório as pessoas tinham menos dores o problema estava lá no mesmo grau de problema só que tinham menos dores por esse quesito tinha desse efeito anti-inflamatório que ele dá então basicamente é isso ele tem efeito anti-inflamatório ele também vai ter aí o principal benefício dele nesse quesito é fixar o cálcio no osso a vitamina D e a K2 vai ter o trabalho de melhorar a absorção embora o magnésio também melhore a absorção no intestino de cálcio regula esse quesito nas células intestinais durante a digestão mas esse fator é principal pela vitamina D o fator principal dele na saúde osso nesse quesito vai ser a fixação do cálcio a hora que ele chegar direcionado pela vitamina D e pela vitamina K2 a fixar o cálcio no osso e também ele tem o efeito aí de reduzir a excreção do cálcio pela urina pelas fezes suor e assim por diante porque ele vai segurar o cálcio no osso além de do magnésio puxar ele pela mão digamos assim só para ficar mais fácil de entender e prender ele no osso fixar ele no osso ele também vai segurar para que o cálcio não saia ou seja vai sair menos cálcio do osso consequentemente menos cálcio viajando pelo sangue para ser eliminado tem o cálcio que viaja pelo sangue para ir para o osso e aquele que vai viajar para sair pela urina e pelas fezes mas enfim acredito que tenha ficado claro quanto ao magnésio ele é fundamental para esse quesito para regular o metabolismo do cálcio e como se diz nem só de cálcio vive o osso assim como nem só de selênio e iodo vive a tireoide e nem só de ferro vive a hemoglobina parafaseando a frase de Jesus que nem só de pão vive o homem é uma cascata de cofatores de enzimas de nutrientes de hormônios que são fundamentais para a saúde óssea assim como para a saúde da tireoide para a saúde da hemoglobina do sangue e assim por diante mas basicamente é isso e agora partindo para o nosso próximo e último nutriente desse vídeo o terceiro suplemento fundamental para a saúde articular para prevenir doenças articulares e assim por diante é o colágeno tipo 2 para quem não sabe nosso corpo ele sintetiza ou recebe através da alimentação mais de 20 tipos de colágeno e tem 3 principais o colágeno tipo 1 o tipo 2 que é o foco desse vídeo e o tipo 3 o tipo 1 e o tipo 3 eles são mais essenciais para a saúde da pele e enfim da beleza em geral a saúde do cabelo embora ele também tenha ação na saúde articular e o colágeno tipo 2 é o contrário o foco dele de ação de mecanismo de ação de benefícios é para a saúde articular embora ele também tenha benefícios para a saúde da pele do cabelo e assim por diante mas enfim ele ao ser ingerido na quantidade adequada que é padronizada porque ao ser ingerido a molécula de colágeno tipo 2 nessa quantidade específica vai sinalizar para o corpo reduzir os processos inflamatórios além dele ir revestindo nos poros abertos ou seja em caso de oxoporose até de artrose que é desgaste da artilagem ele vai revestindo onde está faltando além de sinalizar menos inflamação para ter menos processos inflamatórios ou seja vai reduzir as dores isso já está comprovado por vários estudos inclusive estarei fazendo um vídeo a parte citando mais detalhadamente sobre cada um dos seus benefícios e os estudos também mas ele vai sinalizar menos processos inflamatórios consequentemente a pessoa tendo menos dores mais mobilidade para subir escadas enfim mais mobilidade física de forma viral e ele vai revestindo aos poucos contribuindo para a construção para a regulação para a formação da cartilagem enfim dos tendões dos ligamentos das articulações em geral então basicamente esse é o vídeo os três suplementos fundamentais e essenciais para a saúde em geral e que tem aí ação de prevenção cardíaca de prevenção metabólica de doenças metabólicas mentais e assim por diante mas o foco desse vídeo foi os benefícios de cada um desses nutrientes para a saúde óssea das articulações e assim por diante ok mas basicamente é isso se você gostou aperta o sininho se inscreva no canal aperta o sininho para receber os próximos vídeos inclusive os específicos sobre cada um desses nutrientes que será postado também dê seu like dê seu deslike se você não gostou seja sincero na sua avaliação no seu feedback e deixe o seu comentário né porque você não gostou para eu poder estar melhorando dê seu feedback para eu realmente poder melhorar e fazer um conteúdo da melhor maneira possível é ou lerei né os comentários para sempre poder estar melhorando basicamente é isso compartilha com seus amigos familiares especialmente se você tem algum familiar algum vô alguma avó ou até pessoas mais novas à sua volta que estejam com alguma dor específica articular porque com certeza esses três nutrientes vão contribuir demais aí em algumas semanas já vai ter uma melhora perceptível significativa não só nisso mas em outros aspectos de saúde ok tamo junto sucesso e uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera tchau 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 tchau